4x0, 4x0, tem que matar todo mundo pro caralho Ai, mano, é, Léo, tem que amar Virou goleado, virou passinho Que isso? E aí, como vocês estão? Bem-vindos ao Smart de Noche Hoje vamos trazer pra vocês mais um beijo Que é nosso canal no YouTube E hoje vamos ter as melhores reações dos rivais Tentando aí secar, né, o Flamengo Temos Vascaíno, temos Palmeiras, temos de tudo Temos de tudo, e vamos ver que fala durante o jogo E como reagiram a esses gols do Flamengo Só vale golaço com o Flamengo Que golaços, todas as pinturas de gols, de placa De placa Deixaremos os lindos vídeos originais na descrição deste vídeo Pra que você assista a todos os canais que vamos trazer agora mesmo Canais recomendados, tops demais E parabéns pra Nação Lubroneiro, uma vitória muito importante É um clássico, é mais gostoso, né? Sem nada mais a dizer, vamos diretamente com o vídeo Fala meus amigos, estamos aqui novamente Contando aí pouco menos de uma hora pra partida A gente tá aqui, a gente tá no setor sul superior A gente tá lá embaixo, a gente vai mostrar Pra sul superior Olha aí Hoje galera, vai ser um jogo bem aquém Acreditamos, um dia de segunda-feira no frio O Vasco não está bem na tabela do Campeonato Brasileiro O Flamengo tem outras competições Hoje a gente vai ter um público aqui no máximo de 30 mil torcedores E daqui a pouco a gente vai fazer esse react que começamos a fazer agora O Vasco numa situação crítica no Campeonato Brasileiro E estamos aqui com o canal pra cobrir E a gente espera a vitória Porque só a vitória interessa ao Vasco Pra sair da sua zona de rebaixamento A gente espera a vitória interessa ao Vasco O áudio Primeiro gol Primeiro gol Segunda mão. Mas ao mesmo tempo, né? Foi gol, traz gol. No fiancinho, gol, traz gol. Três mais que mil palavras, né? Rostro. Complicado. Se passando abaixo. Você não escuta os fogos, mano. Nada mais. Mais um. E começou. Seu bambiado. Seu bambiado. Tonta pra eu. Lama pra você, filho da puta! 3x0, primeiro zero. 3x0 vai embora, meu filho da puta! O problema, porra! Mais a do baixo. Não brincando, seu filho da puta! Foi pior, rodando na meia o pé. É é o que acontece, porra. 3x0, primeiro zero, porra. Calma. Último dos românticos, sério, né? Festa! Fica barbieri, mano! Que loucura! Fica barbieri, chico, papo! Fica barbieri, chico, papo! Fica barbieri, chico, papo! Fica barbieri, não! Salgado também, esquina da puta! Me dá muita força no seu canal! Fica... Fica no... Vai que pariu! Estava todo mundo esperando e vai ser um jogador, Gabriel É! Presença ilustre do... Um bich Eu vou tentar ter um bandido na edição O Vascaíno aqui, porra! Vascaíno Vem aqui nesse carro, hein? Vamos embora! Sofrido mais... É! O que é isso? É! O que é isso? É o boi Que golaço! Mas você sempre assim, onde se perdido, tá ligado? Os caras do Vasco estão lá andando em campo Eu vou tomar um bolo pulgar De um bolo de sacada O bolo pulgar de repente Nenhum gol Não, porra! Vem pro moleiro Se não tem mais vítimas do bingado Vem pro moleiro não! Sem recurso nenhum Tá ligado? Tá ligado? Eu tô preocupado com ele garbigo Mais... Mais... Aí a gente tá ensaiada demais Só dois volantes Aí a gente pegar a equipe ali pra ter ele mesmo, tá ligado? Caraca, malé! Fica bom Quero beijinho, pô Fala no meu beijinho, pô Prometeu pra ter vato aqui Mas sofreu isso também Bota água no primeiro lado É isso que eu tô te falando, pô Tudo fica dando bom, tá ligado? Os caras do jeito é louco Eu não te faço cara o tempo ele que eu sai bater na vó Não sei denotar Mas aí o Matheus França, quem fala do que que ele fez ali? Sabe? Ninguém fala também que o Pulmita só chegou de primeira Duas botes Duas botes Tá de 3 a 0 no primeiro quinto Como? Vai pegar, vai pegar Vai pegar o gol Aí o Logan Não pode Que isso, mano? Caralho! Ele falou que ele ia ter like Mas ele deu Era o único cenário que eu não imaginaria Tá ligado? Quem manda briga esse 4x4? E eu É isso que eu quero sair do jogo? Tá no jogo? Não, não Seu palpite tava olhando Então é isso aí, videogame, pode, videogame, pô Eu chegava Devontando ele, filho Eu saí de sair já Deu 12 minutos já É, pô, ele meteu Ele vai tentar Não, não O que vai ser a postura do Vasco? Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O Vasco Nossa Muito bom De primeira 14 minutos Do primeiro tempo O Vasco pressionando o Flamengo Pressionando, pressionando E quem acabou conseguindo arcar o primeiro gol Foi o Flamengo Foi um golaço 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 Eu acho que ele precisava muito marcar um gol aí pra dar confiança pra A torcida e tal Mas assim Tá maluco Tá maluco Eita, mas não é pedido Gente Eu tava pedindo não? Não Tá maluco Mentira Mentira Vai dar Mentira Mentira Ah, para 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 com isso Para com isso Um Um É É Pelo amor de Deus, já agradeceu por não torcer para o básico hoje? Que coitado, quem torce para o básico deve sofrer demais Beleza, até aí ok Mas assim, o Flamengo está muito bem O Flamengo não está legal, entendeu? Porque esse tipo de Flamengo que está jogando agora É o tipo de Flamengo que ganha as palavras todas Que ganha tudo Porque está um Flamengo diferente Está um Flamengo que chuta a bola para o gol e marca Não vai para o gol Já vai para o gol Não, não Aí o Flamengo não vai fazer Adéééé Golaz Loucura Uma festa Uma saco Gente, o que está acontecendo? Galera, calma aí, calma aí O que está acontecendo? Ô, 4 a 0, Vascão Ô, Vasco Pelo amor de Deus Que boasso Aí tu ligou o motorzinho, filho Ninguém segura, né? 2.0 ali, ó Botou na marcha, na quinta O que é isso? O que é isso? É, corinthiano, mano Aperta o somiro Lembra muito, inscrever-se lá no seu canal Olha lá Só foi lá Na descrição Ai, Jesus Ai, fugar Bateu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha esse toque do Arrascaeta Olha esse toque do Arrascaeta O cara, deixa o Arrascaeta solto O cara, deixa o Arrascaeta sozinho Deixa o Arrascaeta pensar Olhar a jogada Só que o Vasco é louco No meio do campo do Vasco Pala na zona 40 anos de jogo Só da Flamengo, ó Que toco Só gol, só gol, só gol Vira o passeio Vira o passeio Ai, acho que ele tocou no P Não acaba do... Do a chiqueira do P Virão do Leada, virou passeio Dez a zero passeio Ah, não Ah, não Ah, não Ayrton Lucas Meu Deus, comecei a perder na corrida com Ayrton Lucas Ayrton Lucas foi igual Mousa Psss 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 Deixa o jogador de Vasco Tô na corrida com Ayrton Lucas Como perdeu na corrida pro Ayrton Lucas Falei Torce pra esse primeiro tempo acabar logo Porque esse time do Vasco tá uma bagunça É isso, Arrascaeta Ah, que que é isso, cara? Fala, merece Que que é isso, cara? Bolaço Que porra de gol foi esse, velho? Toque, 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 toque Que é isso, cara? Bolaço Quase é o meu Toque, toque, toque Toque, toque Toque, toque Ticic tac Ah, Vasco Me ajuda a te ajudar, velho Puta que pariu Tomou um gol Parece que toque um AVC, mano Me ajuda a te ajudar Senhor amado Senhor amado O bagulho hoje vai ser 7 a 0 Já tem nitro, velho Tem nitro Que isso? Ah, velho Aplaudiu Ailton Lucas é o melhor lateral esquerdo do Brasil Por muito Ailton Lucas é a seleção Por muito, 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 muito O cara tem nitro, o cara tem qualidade, o cara tem Caralho, velho 4 a 0 no primeiro tempo Saiu aqui, eu vou ter que trocar o aparelho aqui da TV, cara Saiu, deu algum problema aqui, eu vou ter que pôr um outro aparelho aqui Isso Olha aqui o jogo do Flamengo Vá Tá louco, cara TV aqui, saiu bom Tá louco Olha as graças, cara Que eu apanho Pô Puta que pariu Essa louca, essa merda de TV minha Que desgraça Alô, Deus que me perdoe Como eu apanho isso, cara Pô É jogo de soltar Agora ganha de jogo O negócio virou meu trabalho E aí eu tenho tempo com coisa boa, cara Bora, Flamengo 2 a 0 Tá louco 2 a 0, sabe isso? Achei que tava 0 a 0, mas não tá o Vasco 2 a 0, que isso? Que isso? 2 a 0, Flamengo 8 minutos Demais Meu irmão do céu Nossa senhora Flamengo Vasco do céu Vai tomar um pau hoje Tá louco Tava 2 Mano do céu A tensão perdida com o Flamengo, cara 2 gols do Flamengo, meu irmão Tá louco 3 a 0, Flamengo 3 Tchau 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 Vou festejar o que eu sofri É demais, é demais Isso foi no gol do Jair Vou festejar o que eu sofri Mano, que react Top demais Todas, todas, todas Muito legal os canais Lembrem muito de inscrever-se lá Deixar seu like É importante Acompanhar seu conteúdo E parabéns para o malvadao Flamengo está evoluindo, está melhorando E agora, agora acreditamos Acreditamos sem soberba Porque isso nunca é bom Mas, acreditamos Acreditamos e hoje Vamos ter um sorteio da Copa do Brasil Vamos ver o que acontece Vamos ver quem vamos pegar E é isso gente Se vocês gostaram de nosso vídeo De nosso conteúdo, lembrem muito de deixar seu like Aqui abaixo e inscrevam-se no canal É muito importante Você pode ajudar muita gente com isso E comentem lá nos comentários Vocês que acharam Das reações Que para mim como sempre é top demais Até na próxima reação e obrigado Fui Fui E aí